Você sabe o que é bioeconomia? É toda a atividade produtiva relacionada ao uso sustentável dos recursos renováveis da natureza. Bioeconomia é sobre produtos e serviços provenientes da biodiversidade. Trabalhamos para fortalecer as cadeias produtivas da Amazônia, mantendo-a viva e também melhorando a vida de quem nela vive. O PPBio vem se consolidando no ecossistema de P&D e já é uma peça importante para o desenvolvimento da Amazônia. Nos primeiros anos de existência, ultrapassou mais de 30 milhões de reais de investimentos aportados, abrangendo 26 projetos graças ao apoio de 24 empresas investidoras do Polo Industrial de Manaus. O PPBio já se consolidou como uma via segura para a diversificação de investimento de empresas do PIN e para novos empreendedores da bioeconomia desenvolverem suas soluções para a inovação. O Programa Prioritário de Bioeconomia foi criado pela SUFRAMA e é coordenado pelo IDESAM. Tem como objetivo diversificar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação das empresas do Polo Industrial de Manaus, impulsionando o desenvolvimento sustentável através da geração de novos negócios, produtos e serviços nas cadeias produtivas de bioeconomia na Amazônia Ocidental e Amapá. Mas afinal, o que busca o PPBio? Bom, é simples. O PPBio busca um ponto de encontro entre as demandas do investidor e de projetos inovadores para contemplar a realidade da empresa e, ao mesmo tempo, impactar socioambientalmente a Amazônia. É uma alternativa descomplicada do investimento da contrapartida dos incentivos fiscais, sem risco de glosa ou multas por aplicação indevida de recursos. Para cumprir este objetivo, o programa conta com um banco com mais de 200 projetos aptos a receber investimentos que atuam em diversas cadeias produtivas amazônicas. O PPBio é uma chance de apoiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia, levando benefícios também para a sua empresa. Em resumo, conte com o PPBio para a conexão entre a indústria com novas tecnologias e novos negócios amazônicos. Somos um ponto de encontro entre institutos de pesquisa, universidades, empresas, startups, governo. Conheça mais sobre o projeto e como o PPBio pode te ajudar em bioeconomia.org.br.